A paralisação dos caminhoneiros tem provocado reflexos na área da saúde. Em muitos hospitais da região, as cirurgias eletivas, que são aquelas que podem ser adiadas, estão sendo canceladas. A medida foi tomada para garantir o atendimento de urgência e emergência até que o fornecimento de insumos seja retomado. O presidente da Funfarm, entidade que cuida do hospital de base em Rio Preto, afirmou que a partir de hoje o HB está deixando de realizar em média 50 cirurgias eletivas por dia. Ele disse ainda que com relação aos medicamentos, o hospital está abastecido até o próximo final de semana e que a maior dificuldade hoje é com relação ao gás de cozinha. Nós temos aí um fornecimento de gás de cozinha para mais dois, três dias no máximo para as duas instituições. e a prefeitura coisa um pouco mais até o final de semana. Então, essa realmente é uma situação que mais nos preocupa hoje, que é a manutenção de alimentação das pessoas que estão enterradas. Aqui na Santa Casa da cidade, as cirurgias eletivas também foram suspensas e a provedoria do hospital já adotou medidas para enfrentar esse período de dificuldade por conta da paralisação dos caminhoneiros. Por sorte, o gás de cozinha que estava no fim acabou de chegar. O serviço essencial dentro do hospital está equilibrado. Agora, eu não posso abusar em termos de cirurgia. O banco de sangue falou, ó, só urgência, urgência. Por quê? Tem doador de sangue, mas não tem um insumo para fazer esse sangue voltar para o paciente que necessita. Nas cidades da região, a realidade não é diferente. Votuporanga, Jales, Olímpia e Catanduva estão adotando medidas de racionamento e priorizando atendimentos para garantir a continuidade dos trabalhos, principalmente em relação às urgências e emergências. Em Presidente Prudente, o maior hospital público da região, o HR, cancelou todos os exames laboratoriais eletivos e reduziu as cirurgias eletivas pela metade por falta de material. Na Santa Casa, em dois dias, 46 procedimentos foram cancelados. Até o hospital particular da cidade anunciou a redução no número de cirurgias e atendimentos por conta da falta de insumos. Em Aracatuba, não houve, por enquanto, cancelamento de nenhuma cirurgia, mas o transporte para tratamento fora do domicílio, que não seja emergencial, está suspenso. Em Rio Preto, o estoque de medicamentos para atender as unidades de pronto atendimento da cidade está abastecido por pelo menos um mês. Cinco insumos que já estavam em falta não têm agora a previsão de quando vai ser feita a entrega. Enquanto persistir a paralisação, o departamento vai monitorar as situações caso a caso. Vamos tomar as medidas necessárias, de acordo com a prorrogação ou não dessa situação. É bom esclarecer também que nós trabalhamos com um estoque maior de medicamentos, daqueles medicamentos usados em urgência e emergência. Então, os serviços de pronto atendimento, as UPAs, eles estão abastecidos e nós não teremos problemas dentro desse mês, um mês e meio, nós não teremos problemas para atendimento da população nesse tipo de serviço. E aí